Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Terça-feira é dia de compartilhar aqui o que eu tô fazendo da minha pele, como que eu tô cuidando dela. Eu fiz um vídeo e comentei sobre eu dar a pausa com o anticoncepcional e também comentei de como a minha pele tá ficando muito mais oleosa do que sempre foi. Eu achei que ela não ficaria tão oleosa assim, uma pele um pouco mais sensibilizada no sentido de dar acne, de formar cravinhos, de ficar, não sei, avermelhada com qualquer coisa. Consequentemente, a essa oleosidade toda, aqueles pontinhos pretos no nariz estão aparecendo e cada vez mais. Mesmo eu levando ali à risca a minha limpeza de pele, manhã e noite, e uma limpeza um pouco mais profunda, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Como eu sempre gostei de usar a argila verde, porque ela dá uma absorvida na oleosidade e ajuda na limpeza também, eu coloquei ela de novo um pouco mais intenso na minha rotina de pele e ela tá me ajudando a fazer com que esses pontinhos pretos não fiquem tão evidentes assim. Só que não é nada que vai retirar todos esses pontinhos, é algo apenas que vai ajudar na oleosidade. Porque esses pontinhos pretos nem sempre são cravos mesmo. Geralmente é o resultado do excesso de oleosidade. Então, a pele produz muito, muito óleo, e aí esses poros, eles se enchem de óleo, claro. E em contato com o ar, fica aqueles pontinhos pretos, ou seja, todos os dias. Mas infelizmente eu não tenho como usar a argila todos os dias, porque aí minha pele fica mais desregulada ainda e mais sensibilizada. É preciso ter cuidado nesse momento, sabe, tipo de transição da pele, ou da pele se acostumar com que o meu corpo não receba mais o anticoncepcional, enfim, eu posso estar falando um pouco de besteira, mas é mais ou menos por aí, pra pele se acostumar de fato. Eu já fiz um vídeo há muito tempo sobre isso, eu gosto de misturar a argila verde com um pouquinho de niacinamida, niacinamida líquida, né? Porque esse ativo ajuda muito, muito na purificação e proteção da pele. Ela é destinada a quem tem pele acneica, pele muito oleosa, pele com cravos e tudo mais, aquela pele um pouco grosseira, né? Quando eu não tenho a verde, eu faço com a branca mesmo, mas eu gosto de fato de fazer com a verde, porque eu sinto muita limpeza ali naquela região. E geralmente essa misturinha, eu faço na mão mesmo, né? Coloco um pouquinho de argila e dissolvo com algumas gotas de niacinamida e aplico na região do nariz, na região central do rosto, com movimentos de esfoliação. Eu faço em torno de duas vezes por semana. Quando tem algum dia que tá muito calor, assim, um clima muito abafado mesmo, a minha pele verte óleo, assim como ela tá agora, eu coloco a mesma quantia de argila verde e um pouquinho de ácido glicólico líquido, a 3% apenas. Eu uso nessa porcentagem muito baixa, porque eu quero apenas aquela limpeza e purificação na região ali que eu aplicar. Não seria uma porcentagem para clareamento de pele. Eu gosto muito de usar esse ácido glicólico em uma máscara clareadora, mas aí são outras misturinhas e eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, porque há pouco tempo eu comecei a fazer o teste e eu tô gostando muito. E sempre eu aplico essa mistura esfoliando com a pele já limpa. Eu esfolio com pouca pressão, sabe? Eu gosto de fazer, assim, uma pressão leve na pele e movimentos contínuos. Não muita pressão e muita fricção junto. Daí a minha pele irrita e pode até manchar. E no momento que eu retiro aquele esfoliante no meu rosto, eu já vejo uma bela diferença em toda a região, tudo muito branquinho. Mas eu sei que no outro dia, ou no outro dia, vai estar cheinho ali, vai estar se formando novamente aqueles pontinhos. E aí já vai estar no momento de fazer novamente a minha mistura. E o vídeo foi esse, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.